Olha a Baralina Mas faz um milhão de anos que eu não entro no Free Fire e eu só queria a skin da Capopeira Ô, Garena, patrocina aí pra gente Eu só queria um mimo Ela não vende, não Ah, aqui é ela, ó, capela Ela é uma famosa Não sei o que do Capope Ah, ela é bonitinha, mas não tem aquela roupa dela Só com a roupa que ela fica bonita, assim, ela tá feia Com essa roupa padronizada aqui Ai, essa dança é tudo Ai, eu quero muito aqui do diamante, eu tenho quantos? Um Putz Mas ela não vem com a skin dela Nossa, que isso Ai, que gostoso Sim, ela faz a dança da Lisa, né Do Jason Derulo É tudo Olha a caixa de presentes, como assim? Tem drop pós-partida Que isso, coletar Que que eu ganho aqui, que que é isso? Ai, nossa Eu tava esperando ganhar, sei lá, a skin Achei que alguém tinha me enviado a skin Do Garena O Garena já tinha acabado de me enviar a skin ao vivo Ai, foi triste, fui trollado Ai, que decepção pra minha vida Vem, incubadora Mas eu não tenho dinheiro pra que eu vou ficar vendo que é incubadora Eu não vou ganhar nada Ai, eu preciso Alguém me envia, por favor Olha o cabelo Tudo Não, essa aqui Nossa, não sei qual é a mais bonita É isso, é a gente que é pobre A gente só ficou olhando aqui e falando Ai, que bonito É isso, bora pra partida Tava tendo uma semana que deram de graça Nem ferrando Deram de graça essa skin Eu não tava jogando Deram a projeto Diga E por que ninguém me avisou Pra eu entrar e pegar E aí, galera Alô Ai, ai A minha raça Batata me dá Ui Que isso Oi E aí, galera Cadê vocês? Eu quero todo mundo falando comigo Senão não vou calar a boca não Que eu sou assim O que que tu me chamou, seu filho da mãe? Tu tá no prato Querendo xingar os outros? Ai, eu vou até pular aqui Que a gente já morre logo Oi, Gui Você tá solteiro, Gui? Eu tô procurando um namorado gamer Que joga free fire comigo Pode ser você Quem sabe, né? Você tá doido pra casar? Você tá doido pra casar? Comigo? Ai, assim Eu apaixono, Gui Você vai me dar skin? Tá, ó Vamos fazer o seguinte Você me dá uma skin E eu te dou um presentinho Infelizmente eu não vou poder furar a quarentena, né? Pra te dar meu presente Eu quero oitadeira Eu quero o quê? Peraí, eu não tô entendendo Tem mais de uma pessoa contigo, Gui Peraí, você tá furando a quarentena? Parece que tá com sua namorada aí Você tá furando a quarentena? Bom, sabe aí que eu vou falar pro berilo Ui, quem matou quem? Faz muito tempo que eu não chego Eu estou muito nervosa Fica com a amiga Essa é a pedra Eu sou a cara da gamer Porra, amigo Me dê uma arma aí, seu misericórdia Uma arma? Não, ué Tu vai ficar me xingando assim Não, você tem que me tratar com carinho Tem que me chamar de amor Ai, ué Agora eu arrumei uma confusão Não, agora a gente já tá namorando, Gui, ué Ué, eu não tô entendendo, Gui Por que não... Ó, você me convidou pra essa partida, Gui E os seus amigos sabem disso? Você tá aí rindo, falando coisa Mas você que me convidou Agora você não quer assumir nosso namoro pra eles Ah, agora eu arrumo Não, fala pra eles agora a verdade Que a gente namora sim E que a gente tá namorando há mais de dois meses Só que como o corona está aí Eu não posso ir pra sua casa É o quê? Você vai me dar um pau? Dependendo que delícia, né? Você gosta de dar um estadera? O que significa isso? Seu sobrou sobe mesmo Ah, meu Deus É o Muok ou o Biridin? É o Boga Assim, Gui, pra você eu dou O que você acha? Agora eu arrumei Gui, a gente tá namorando Gui, você vai me tipo Seus amigos aí Gui, você tá com quem aí do seu lado? Que eu quero saber Eu quero conhecer Tá falando isso É assim, Gui Você me convida Me chama de amor Me dá essa skin que eu tô usando, gente Ó, cadê o Gui pra mostrar? Ele me deu de presente ontem Foi assim a dedicatória do presente Obrigado por ser o amor da minha vida Te amo muito Quero você pra sempre comigo no Free Fire Melhor do de todos Foi assim Gui, você vai falar que eu tô mentindo? Caralho, meu irmão Não, Gui, eu quero que você fale a verdade agora Porque eu tô ficando muito chateada, Gui É assim, né, Gui? Na frente dos seus amigos Você me trata assim, né? Mas por trás Estava lá falando Que quer ficar comigo a noite toda É assim, né, Gui? A gente quer assim A gente é sempre tratado assim Deixada de lado Vem, cacete Eu vou sair da partida Eu também tô triste Eu também tô triste Porque você vai sair da cidade, amor Da cidade ou da partida Micael, você conhece o Gui, Micael? Tô do lado dele Ah, cês são tudo Um do lado do outro Peraí, cês são amigos E tô fazendo uma quarentena Ui, que susto Peraí, onde tá atirando, meu Deus? Onde tem arma aqui comigo? Vem cá, Gui Vem cá que eu te dou Te dou outra coisa também, viu, Gui? Ai, eu só quero o Gui, gente O Gui me conquistou Ontem a gente jogou uma partida aleatória Ele me adicionou E falou que eu sou o amor da vida dele O que vocês acham? Tu acha que eu vou me calar pra ti, então? Eu vou continuar falando sim Porque a gente é namorado sim E você não vai me calar Quando de madrugada você tá pedindo uma mamamada Eu tô lá Eu tô mentindo O que você vai falar que eu tô mentindo? Olha você com essa boca Ô, Gui Deixa eu te perguntar uma coisa, Gui Ai, só tem arma pôde Gui, eu posso te fazer uma pergunta, Gui? Não, eu quero saber de onde o Gui é Onde você mora, Gui Eu moro numa casa Ah, tu mora numa casa Uhum Achei que eu morava no mar Pila da puta Eu quero oitadeira Gui, só fala isso Ai, se eu fosse do time contrário Eu ia dar um tiro na cara do Gui Ainda ia falar assim Ah, ah Agora não Como as caras falaram, meu chão Ô, Gui, fala comigo Fala comigo Manda papo reto aí Eu quero oitadeira Oitadeira Não, tá bom Já entendi que você quer isso aí Tá bom, entendi Que isso? M4 Vai sair oitadeira Que isso, gente Que tá voando aqui Que isso? Tem um balão Gente, tem um balão aqui Que que isso funciona? Como é isso aqui? Nossa, o Free Fire Tá muito tecnológico, meninos Eu vou ali no balão Já volta Se eu morrer lá no balão Você vai me salvar, né, Gui? Que que é esse balão? Que que esse balão faz? Ó, caiu um loot ali, ó Que é o airdrop? Que isso? Que que o balão dá? Que que o balão dá? Ah, peraí Não dropa nada Dropa arma Nossa, dropou muita coisa Duplo grossa Tudo pra minha carreira Aí o Júnior já morreu Aí eu sou cá Em squad podre mesmo Vocês tão tudo no prato Cê achando, né? Eu sou diamante Já fui mestre 5 vezes Aí, o Gui Mais podridão ainda Um mais podre que o outro Se junta dois podridões Não dá nem um podre Tá horrível que vocês são Ainda ficando querendo me zoar, né? Começa os Lixo podre, então Caçava de lixo Não faz nada Sem os feed rameiros Ô, Mikael, cadê tu, Mikael? Bora andar junto Bora, Mikael Eu vou contigo sim, Mikael A gente vai andar junto sim Se tu não gostou Nem aí morreu Imprestável, lixo Pois eu vou carregar vocês sim Porque vocês são Um bando de emprestável Vocês vão respeitar As bonecas sim Não gostou, denuncia Que hoje eu tô Assim uma coisa brava Agora tá bem Eu vou conseguir top 1 sim Cês tão duvidando de mim? Bora ver, então O top 1 da boneca vai vir E sim, você ainda Quero ouvir palmas no final Quero todo mundo me aplaudindo Oi, eu mesmo Vai falar comigo Onde tem gente aqui Onde vocês morreram Onde eles são Ah, já vi Ui, errei Errei Que faz muito tempo que eu não jogo Então posso errar Ao contrário de vocês Que estão aí a 3 Não jogando jogo Que ainda são mata, né Bando de caçamba de lixo Ai, é um squad Eu acho que vale a pena Ir pra lá, não Vou morrer Chorou Ui, Ivan Tudo vem pra mim Ai, ai, ai Eu sou só uma garotinha gamer Por favor, não Essa é a beleza Uma garota gamer Eu estou muito nervosa Gui Eu vou ficar de camper Ó, Gui, ó Calvino Não vou morrer, não Gui, você me respeita Que eu já fui mestre 5 vezes Gui, correr o quê? Ui, 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 ui Eles estão aqui Gui, eles estão aqui Gui Gui do céu Me achando aqui Eu estou muito nervosa Eu tenho que pegar A negativa deles Ui, ui, ui Estão ali Estão ali Ui, filho da mãe Deitei um Me respeita Boneca que é profissional E eu vou deitar Todos esses quartos Sozinha assim Vai me respeitar Assim Deita pra mamãe Deita pra mamãe Quer outra? Quer outra? Cadê? Eu nem peguei a panela dela Que eu não preciso de panela não Aqui eu sou profissional Já fui mestre 5 vezes Depois você pode procurar Lá no meu canal Do YouTube Ninguém tá confiando em mim Pois eu vou mostrar pra você O que é isso aqui Que dá pra comer? Olha que isso Ui, ai, ui Não, 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 não Eu não sei o que é isso Faz tempo que eu não jogo Free Fire, Gui Me ajuda Calma aí Calma aí Que não dá pra correr não Ui Ai, ui Ai, ui Foi bem no meu silicone Ai, ui Um beijo Que foi um prazer Carregar vocês Aí, 35 pontos Tá ótimo Ai, ui Olha, foi triste O início de um sonho Não, mas eu não entendo Esses héteros aqui Tudo podridão São prata E ainda quer ficar tirando onda Com a cara das bonecas Top 15 tá bom, né? Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o batata Ficar famosinho